Música Monte a bicicleta dos seus sonhos na CicloBike, onde você pedala com qualidade. Música Um sonho que não se concretiza. Música Uma espera de mais de 25 anos. Música Uma área totalmente abandonada. Música Dando espaço para o medo, a prostituição, descarte de lixo e animais. Música Pessoal, eu me chamo Albertino Popular Bel, moro próximo aqui desse local, que a vida toda foi abandonada. Nada, nada, 35 anos, entendeu? De abandono, de descaso, um lugar que sempre foi palco de prostituição, sempre foi palco para vagabundo fumar maconha, aprontar. Música E é uma vergonha, eu me sinto, eu sinto vergonha, eu tenho prazer de morar em Taiobeiras, mas em morar aqui, no Vila Formosa, em frente ao Campo JK, é uma vergonha, porque nós não temos iluminação pública, à noite nós temos medo de sair de nossas casas. Nós também queremos ter uma praça muito bonita para a gente brincar, não brincar na lama. E não dá aqui, é só a lama, não dá para brincar, jogar bola, se andar de bicicleta é possível até cair, machucar, quebrar o braço. Inclusive, eu até plantei umas plantas em frente à minha casa, para tampar um pouco da vergonha que passa pelo campo, né, que é homem, com mulheres aqui dentro do campo, prostituindo. Tem ferro, caiu uma cerca que tinha ali, e tem muito ferro, as crianças podem estar machucando também, entendeu, a gente tem que ficar muito de olho para elas brincarem, né, por causa dos problemas que estão aqui. E a iluminação também está decadente, eu já liguei na prefeitura, já pedi para trocar as luzes, mas ainda não fomos atendidos, né. O que eu tenho a pedir é socorro, porque nós passamos por momentos muito ruins aqui em frente a esse campo JK. Assim, o que mais me prejudica é o mau cheiro, bichos mortos, porque aqui é o centro do pessoal jogar bicho morto. Aí é feio, é jogando lixo, é jogando carniça, joga bicho morto. De vez em quando, nós vizinhos que temos que estar enterrando. É uma bagunça de jeito de noite aí, tem hora, até tiro já deu aí de noite, de ônibus, mas morri aí bagunçando aí nesse escuro aí, porque aí é muito escuro, porque não tem uma luz. A área do JK, assim conhecida, está na gestão de uma associação, o conhecido Clube JK. Sabemos que associações prestam serviços comunitários, ou seja, ações de alta relevância de cunho social. Será que realmente este clube vem cumprindo com a sua missão social? Será que justifica mais investimentos no Clube JK se o mesmo não demonstrou capacidade de gestão? São incógnitas que precisam ser esclarecidas na busca de uma solução. Segundo os moradores da localidade, a área do JK é um abandono total. A iluminação é precária, à noite convivem com o medo, pois a escuridão transforma o espaço em um cenário de horror. Moradores se deparam com situações vexaminosas. Constantemente, a área é utilizada para a prática de prostituição e por usuários de drogas. Ao redor do clube se encontra de tudo, muito mato, entulhos, resto de construções, animais mortos e arames pontiagudos que colocam em risco a vida de crianças, que ainda têm que utilizar o único espaço que lhes resta. O prefeito Denerval disse que ver a concretização da Praça JK é uma prioridade em sua gestão, que o projeto encontra-se totalmente pronto. O que está faltando para sair do papel é simplesmente conseguir negociar com o clube. Olha, o problema do JK é um problema que eu conheço já há muitos anos. E no primeiro mandato a gente ajudou a urbanizar, colocar iluminação, gramar o campo, tentar fazer daquela área uma área útil para a população. E na verdade aquilo tudo se perdeu ao longo desses últimos 8, 10 anos. Voltando ao governo, o meu pensamento era justamente revitalizar aquela praça, já que o Saga da Família não tem uma praça para as pessoas, para as famílias, para os jovens, para os adultos, para as crianças e tal. Mas existe uma associação que é detentora daquele local, que é o JK, muito respeitado, de uma história belíssima, com um saudosismo muito grande de muitas pessoas, que a gente respeita. Tínhamos um projeto, fizemos um projeto, inclusive, para a praça, no início do mandato, no início do ano passado, e esbarrou na vantagem, no saudosismo, no amor que o JK, que as pessoas têm, por aquele espaço. E uma associação, começamos a sentar para conversar, para negociar. Evoluiu bastante a conversa. Esbarrou, agora finalmente, no tamanho do campo de futebol, que era um campo oficial, para praticar o futebol. E na praça, realmente, não cabe, para fazer a praça, para outros usos, não cabe um campo de futebol sintético, que custaria muito caro ao município, e realmente não daria para colocar os outros aparelhos, as outras partes, para o brinquedo, o piso de caminhada, o playground, essa coisa toda. Além do mais, a proposta inicial seria a continuação da Rua Diamantina, para que a gente pudesse alienar os lotes que dariam ali, para completar o valor que a prefeitura tem que colocar, para poder executar um projeto que é caro. Então, esbarrou exatamente nisso aí. Nesse meio tempo, a gente não pode ficar parado. O recurso que eu tinha, inicialmente, no início do ano, para começar a obra, eu estou investindo em outras áreas, inclusive, na área de praças, na praça de esporte, e outras áreas da administração pública, no parque de eventos e tal. Então, a gente precisa resolver essa situação. Lá cabe uma praça, colocamos só site pequeno, na verdade, nos modos que existem por aí. Enfim, precisamos continuar conversando, para poder resolver essa demanda. O propósito de construção da praça existe, não consigo mais, de imediato, voltar a conversar, acertar a documentação, para a gente puder tocar o projeto. Procuramos o presidente do clube, o senhor Tuzinho, que não quis se manifestar. Disse que só iria se manifestar após assistir à matéria. Enquanto a prefeitura e o clube do JK não entram em um consenso, quem paga o maior preço é a população. Em especial, os moradores do JK, que perdem a sua dignidade, seus sonhos e a sua liberdade. E fica a pergunta, até quando o povo terá que conviver com essa vexaminosa situação? Chega de abandono! Queremos nossa praça JK! Socorro! Socorro!